Eu vou entrevistar uma pessoa que tem uma história fantástica que não era pra ser o que ele é hoje porque ele sofreu abuso, sofreu dificuldades no meio do ministério, teve uma crise muito forte mas o senhor o restaurou e hoje ele é um restaurador de vidas eu estou falando do meu amigo Vinícius Zulato Que música é essa, velho? Ah, nossa É música dos anjos Vinícius, seja bem-vindo, que prazer te receber Prazer todo meu, meu pastor O Vinícius, ele é um dos pastores da nossa mocidade aqui na Igreja Batista da Lagoinha e é uma das pessoas que mais nos inspira e ele tem a capacidade de cantar a mesma canção e te tocar de diversas formas diferentes Deus usa na pregação, o abraço, o sorriso Mas Vinícius, a sua história não foi sempre assim não era aos olhos humanos pra você estar aqui hoje sendo quem você é, fazendo o que você tá fazendo Você é paulista, não é verdade? Sou paulista, nasci interior de São Paulo Torço pro Corinthians, São Paulo? Torço pro Corinthians Torço pro Corinthians Então ele é campeão do mundo, tá feliz demais Esse ano vai deixar de ser Esse ano vai ser o galho Tem que sonhar, né? Tem que sonhar Sonhar não quer demais Não usa o nome do meu programa não, velho Mas o Vinícius, além de corintiano com nove anos de idade aconteceu uma coisa com você O que foi? Cara, com nove anos de idade meu pai e minha mãe trabalhavam fora nessa época e eu ficava aos cuidados de uma babá de uma mulher que cuidava da nossa casa e eu acabei sendo abusado por ela, né? Sendo molestado e então acabei tendo a minha vida sexual iniciada muito cedo Por conta disso Despertou desejos muito cedo Isso, isso, isso É interessante, Vinícius, você falar isso porque Cantares diz assim Não desperte o amor Até que ele venha Então parece que tem determinadas coisas na vida que elas têm a hora de chegar Com certeza Não é natural uma criança de nove anos de idade ser despertada para isso Com certeza A gente estava até ouvindo isso do pastor Gustavo há poucos dias atrás, né? Sobre as consequências trágicas que isso pode acontecer na vida de uma criança Porque ela precisa de instrução Ela não sabe lidar, né? Muitas vezes com valores Se você colocar um pote de sorvete e um prato de comida ali a criança certamente vai escolher o pote de sorvete Mas se ela ficar se alimentando daquilo para o resto da vida certamente ela vai sofrer as consequências da sua má alimentação Então isso aconteceu comigo, né? Eu acabei sendo vítima desse molestamento, né? Desse atentado contra a minha sexualidade Tanto no âmbito físico quanto no âmbito emocional E espiritual E espiritual E isso desencadeou consequências, né? Você mudou para Belo Horizonte Você tinha quantos anos? Quando eu mudei para cá Eu tinha 18 anos 18 anos? Isso, 18 anos E eu vim para estudar Você veio para estudar Mas aí também parece que Você perdeu seu pai nesse período? Como é que foi? Isso Um pouco antes de eu vir para cá 15 dias antes Meu pai sofreu um acidente de carro Ele tinha 38 anos Novo demais? É, muito novo Muito novo Na época eu tinha 18 anos, né? Isso fazem 10 anos Inclusive esse ano completou 10 anos Dia 13 de fevereiro de 2013 Completou 10 anos Que eu estou em BH E dia 30 de janeiro Completou 10 anos Que meu pai faleceu Que ele faleceu E se ele vinha voltando Sofreu um acidente Ele veio a óbito Na hora O pescoço quebrou E ele veio a óbito E qual o reflexo disso em você? Da morte do meu pai Há muitos reflexos, né? Porque eu acredito que Era um momento muito importante Da minha vida Eu estava tomando Uma decisão muito importante De sair da minha casa Mudar para uma outra cidade Um outro contexto E o apoio do meu pai Seria muito importante para mim Nesse momento Naquele momento Eu posso estar errado Você me corrija Mas o que eu vejo é o seguinte Era como se você fosse um caminhão Onde ao invés de colocar capacidade Com esses dois eventos Principalmente O falecimento do seu pai E esse abuso Colocaram sobre você Um peso assim Insuportável de carregar E aí lá na frente É que o pneu estourou Exatamente É isso mesmo? É Você veio para cá Estudou para se preparar Para servir a Deus? Isso Então você já tinha Um coração assim Voltado para o Senhor Você estava pensando Não era trabalhar para ganhar dinheiro Era servir a Cristo Se preparar melhor É Apesar de todas as dificuldades Que eu tive em decorrência Do abuso Do pecado original E do falecimento do meu pai Eu sempre também tive bons modelos Dentro de casa Minha mãe sempre foi um bom modelo Para mim Então eu sempre me inspirei muito No exemplo Na conduta De vida da minha mãe E isso me inspirou A servir o Senhor Me inspirou A seguir o ministério O chamado Que Deus havia colocado No meu coração E vim para cá Com esse intuito De me preparar Para poder servir o Senhor Com excelência Só que Tudo isso ficou muito acumulado Dentro de mim E não foi tratado Não foi colocado para fora Então lá na frente Você entrou de cara Para o ministério Para servir Com isso ainda não resolvido Vamos dizer assim Eu fiz o seminário E logo depois que eu me formei Eu já comecei a me ouvir Nas atividades da igreja E fui indo E foi tudo muito bem sucedido Deus começou a te usar Na pregação Na adoração Então vamos dizer assim Você ter vivido isso Não impediu que você Começasse a 100 por hora Não, não De forma nenhuma Mas lá na frente Com o desgaste emocional E tudo mais Isso veio acarretar Numa crise Uma crise Uma crise já no ministério No ministério Vinícius Você roda o país Falando de Jesus Eu também E é algo que a gente vê muito É exatamente líderes Não somente de igrejas Mas de banda De família Líder de empresa Líder de qualquer coisa Que teve assim Vamos dizer As suas feridas maquiadas Só deram uma mão de cal E colocaram a pessoa lá Porque ela era competente E de repente Isso explode Isso aconteceu com você E qual que foi Se for uma crise de depressão O que você viveu? Isso Eu tive um problema Com depressão Em virtude Tanto do estresse emocional Provocado pela morte Do meu pai A questão do abuso Que não foi tratado Tanto que assim Minha mãe se surpreendeu Na época Porque eu Cutei isso comigo Eu nunca tinha falado Disso com ninguém E eu pensava Na verdade Que isso era um assunto Que eu não precisava De tratar com ninguém Porque como havia ficado No passado Deixa lá É, eu podia deixar lá Quando eu vim falar Com a minha mãe Minha mãe falou assim Poxa, mas eu não sabia disso Então eu guardei isso comigo Então em decorrente Do estresse também Às vezes do ministério Dos problemas Situações que a gente enfrenta Tudo isso acarretou Num estresse emocional Muito grande E eu entrei Para uma depressão Caminhando Para uma síndrome do pânico E foi quando Então eu percebi Que eu precisava De cuidar do meu emocional Você pediu ajuda? Eu pedi ajuda Isso Eu pedi ajuda Não, Vinícius Mas vamos falar sério Assim É muito difícil Para um líder Pedir ajuda, não é? Muitas vezes o líder Acha assim Eu sou o que ajuda Como que eu vou pedir ajuda? Então para mim Nesse sentido Foi muito difícil Muito difícil Porque Depois da morte do meu pai Como eu sou filho mais velho Era como se fosse assim O arrimo, né? Aquela pessoa muito forte Você cai, cai tudo Isso Eu tinha essa impressão comigo Na verdade Eu tinha impressão De que tudo era sustentado Em cima das minhas costas Quando na verdade Tudo é sustentado Em cima do Senhor Mas depois do falecimento Do meu pai Eu tive que auxiliar Minha mãe em muitos momentos Encorajar minha mãe Trazer esperança para ela Então quando eu me deparei Com essa crise Na minha vida Para mim foi muito difícil Abrir o coração Em relação a outras pessoas Que eu falava assim Poxa, mas Aquele totem, né? O Vinícius O homem, o espiritual De repente todo mundo Vai olhar e vai falar Mas está em depressão Que absurdo Mas eu cheguei Essa visão clarquente Super homem Ela ainda permeia Muitas nossas igrejas Não é verdade? Infelizmente E infelizmente Porque eu não acho Que a nossa humanidade Denigre Cristo Na verdade eu acho Que ao expor A nossa fragilidade Cristo se faz mais forte Porque ele é o único Que nos mantém de pé E você então Buscou ajuda E foi para a instância Busquei ajuda Então A princípio Eu busquei ajuda médica Eu liguei para minha mãe E fazia assim Quando a crise se agravou Mesmo Fiquei uma semana Sem dormir Emagreci 5 quilos Em uma semana E aí foi quando Eu percebi Que não tinha mais Como eu esconder Eu precisava de buscar ajuda Então em primeira instância Eu procurei a minha mãe Minha mãe falou Você precisa procurar Um psiquiatra Procurei o psiquiatra Então eu comecei A tomar medicamento Eu procurei o pastor Marcio E aí eu fui encaminhado Então para a instância Paraíso E ali eu passei um tempo Sendo tratado Sendo curado E aí você saiu de lá E o que mais me impressiona É o Tem um verso na Bíblia Que diz assim A glória da segunda casa É maior do que a primeira Eu peguei o Vinícius Já nessa segunda fase E eu não consigo pensar em você Como alguém que viveu aquilo Porque eu te conheço restaurado Eu vou aos cultos O Vinícius prega Faz o louvor Eu fico assim Não pode A graça de Deus Desce de uma forma tão grande Então é possível A gente ser restaurado E Cristo levar a gente Para um momento Onde na verdade Esse é que é o momento especial Da nossa caminhada Sim, com certeza É assim Eu tenho para mim Que esse momento Foi decisivo na minha vida Foi assim Um marco E eu penso assim Que a minha trajetória Com o Senhor mesmo Ela começou depois disso Porque As experiências Que eu tenho tido com Deus Desse tempo para cá É que tem feito a diferença Na minha vida Totalmente Totalmente Eu acho que até Esse momento Eu era um religioso Um bom religioso Mas a partir desse momento Eu percebi Que eu era Eu precisava de Cristo E eu me tornei então Um cristão A cura dele na sua vida Agora Facilmente passa Para quem está perto de você Porque você abriu O seu coração Para receber essa cura Sim, sim E eu acho que Esse é o ponto importante De eu estar aqui Nessa noite Com você Porque é importante A gente abrir A nossa vida A gente vive num mundo Tão individualista E tão egoísta Que a gente pensa Que a gente é Autossuficiente E quando a gente não pensa Que é autossuficiente A gente pensa Que só tendo Deus A gente resolve Os nossos problemas E eu vejo Na vida de Paulo E de tantos homens de Deus E até do próprio Senhor Jesus Que eles precisavam De pessoas E nós precisamos De pessoas Porque são pessoas Que são instrumento de Deus Para curar as nossas vidas Ontem eu preguei um sermão Que eu disse assim Se gente te feriu Deixe gente ser usado Para te sarar Eu estou imaginando Vinícius Quantas pessoas feridas Estão nos assistindo Quem sabe Gente vivendo A mesmíssima situação Tem que cuidar De um monte de gente Mas está com muita coisa guardada Eu queria te pedir uma coisa Que geralmente A gente não faz Eu queria que você Olhasse aqui nessa câmera E que você orasse Por essas pessoas Todas junto comigo Me dá a mão aqui E nós vamos abençoá-los E pedir para Deus Que se tem alguma coisa Para ser sarada Que Ele abre o coração Para o Espírito de Deus Ora Amém Senhor nós queremos orar Por essas pessoas Que estão nos assistindo Nessa hora Sim pai Nós não temos a ideia Onde esse programa Vai chegar E quantas vidas Vão alcançar É Jesus Mas tu sabes o propósito Que precisa cumprir Em cada um Senhor Sim Jesus E nós oramos Em o nome de Jesus Para que seja o início Senhor De curas De transformações Na vida de tantas pessoas De casamentos Relacionamentos Entre pais e filhos Pai Relacionamentos Entre pastor e ovelha Senhor Pai que o Senhor Possa provocar O Senhor Pai Possa provocar Saúde Ó Deus Emocional Física Senhor E espiritual Nas casas Nas famílias No seio Da tua igreja Faz isso Oramos em o nome De Jesus Amém Amém Eu agora vou fazer Para o Vinícius Pergunta mais Punk Vinícius responde para mim Nunca é tarde Para que? Nunca é tarde Para você abrir a sua vida Nunca é tarde Para você expor Seu coração Meu Deus do céu É só uma pessoa sarada Que pode falar isso Porque todo mundo Quer se fechar Mas com Cristo Você se abre Ao invés de se machucar mais Você é curado Foi um prazer muito grande Entrevistar Eu tenho certeza Que muita gente Vai ser tocada Já está sendo tocado Por essa palavra Deus te abençoe Vinícius Amém Obrigado Valeu Te amo Obrigado Adiós Amém